Ontem a gente tomou um puxão de orelha de uma ouvinte de todos os dias dizendo olha, vocês sempre fazem os apontamentos necessários, as críticas necessárias, mas quando a coisa funciona, vocês não falam nada, né? O jornalismo tem essa vocação, a gente parte do princípio de que as coisas que funcionam precisam funcionar, o contribuinte paga caro para que as coisas funcionem, né? E a gente cobra para que elas melhorem, a crítica nunca é vazia, nunca é uma crítica cega, né? Mas, de certa forma, nosso ouvinte tem razão e a gente tem que, de vez em quando, falar sobre coisas que dão certo, né? E eu faço questão de começar o programa, então, hoje falando dos 30 anos do Cuca, fazendo uma menção breve aqui para registrar, porque o Cuca é o cursinho universitário do campus de Araraquara, criado e mantido pela Unesp, e a partir de determinado momento passou a ser ampliado com o apoio da Prefeitura e de municípios da região, inclusive, completou três décadas de oferta de ensino gratuito, ou seja, ensino complementar, né? O jovem de baixa renda vai à escola e pode fazer um cursinho para que no cursinho ele se qualifique para um vestibular, para um concurso público, ou aprimore a sua formação leve, essa formação para a vida. É um projeto exitoso, gratuito. O que eu apurei é que é o maior cursinho popular de todos os campi da Unesp, são mais de 15 no estado de São Paulo, praticado aqui em Araraquara, que permitiu, ao longo desses 30 anos, que milhares de alunos de baixa renda, como eu disse, complementassem a sua formação e ingressassem nas melhores universidades brasileiras. Então, parabéns àqueles que lá atrás idealizaram, parabéns àqueles que seguem, que tocam esse projeto, um programa de extensão universitária, com participação de alunos de todas as áreas do conhecimento, compartilhando conhecimento com jovens de baixa renda. Há hoje doutores que tiveram seu primeiro acesso à universidade por meio do Cuca em Araraquara. Parabéns aos idealizadores. Mas, como nem tudo são flores, eu vou tentar hoje, Lucas, a gente vai se esforçar para isso, falar com o Jefferson Yashuda, que é o provedor da Santa Casa de Araraquara e que tem uma atuação dedicada, enfim, isso a gente não contesta. Mas, a reclamação mais comum sobre a Santa Casa de Araraquara costuma ser a falta de leitos. Pessoas que têm dificuldade de conseguir uma internação, gente que está na espera de uma cirurgia eletiva, aquele problema da demanda represada que a gente já discutiu e vai continuar discutindo aqui inúmeras vezes. No entanto, o que está sendo apurado agora é que, mesmo para aqueles que estão internados, a estrutura está deixando a desejar. E eu conversei ontem com uma pessoa que estava lá na Santa Casa e fiquei um tanto quanto decepcionado, inclusive, porque as alas SUS da Santa Casa estão carecendo, Fernando, Chico, Madá, de questões essenciais. Por exemplo, a pessoa disse, estou aqui acompanhando um internado que vai ser submetido à cirurgia, o acompanhamento é uma indicação médica, inclusive, só que no meu quarto não tem uma poltrona. Como é que eu vou passar a noite inteira em pé ao lado do leito? Não tem poltrona para acompanhante. Se eu precisar, no meio da noite, chamar uma enfermeira porque o paciente está sentindo alguma coisa, a campainha não está funcionando. Não tem campainha no quarto. É à noite, madrugada. Você não sai gritando, procurando enfermeiros e técnicos no corredor. Você toca a campainha. É um sinal de comunicação, inclusive para emergências. Se alguém estiver passando mal, ela não consegue gritar. Ela aperta uma campainha na cabeceira da cama. Não funciona. A TV não está funcionando. Um conjunto de TVs, os quartos, não tem TV. Isso aí pode até ser discutido se é essencial ou não é essencial, mas também não está funcionando. Qualquer hospital me parece que tem. E não há ventilação nos quartos. Alguns quartos têm uma janelinha muito, muito, muito insuficiente. E aí não tem ventilador. Me parece que há restrições médicas, hospitalares, na verdade, para a presença de ventilador. Num quarto hospitalar. Eu acho que o paciente não pode levar, mas deveria ter um sistema de ventilação. Porque não tem ar-condicionado, não tem ventilador, a janelinha é uma fresta. Sabe? Fica difícil para um paciente numa situação como essa. Vira uma sauna, né? Vira uma sauna. Agora, você sabe que o prédio da Santa Casa é um prédio centenário, né? Tem mais de 100 anos aquele prédio da Santa Casa. Então, nós tínhamos ali um espaço onde a primeira intenção da Santa Casa foi construir esse novo espaço para abrigar um plano de saúde que seria da própria Santa Casa. E não deu certo o plano de saúde Santa Casa, que nós fizemos até uma forte publicidade aí, mas não teve condições de poder tocar o plano de saúde. Então, aquela ala nova foi cedida, alugada, por uma empresa particular que temos até aqui, o H-Saúde. Que, inclusive, paga uma boa quantia para que a Santa Casa possa não ter nem, inclusive, fechado. Porque chegou um momento que o H-Saúde praticamente tinha aí uma boa sustentação da própria Santa Casa. Agora, Luiz Antônio, o prédio é muito antigo. Eu acho que nem sequer da reforma. Eu acho que nós teríamos que pensar seriamente na construção de um novo hospital SUS em Alanaquara. Tá bom? Bom, o prefeito Edinho Silva está muito bem entrosado com o Ministério da Saúde, que agora mesmo deu 60 milhões para colocar as cirurgias eletivas, cirurgias emergenciais, tudo em ordem, né? O governo do Estado deu mais 10 milhões. Então, esses 70 milhões de reais é para colocar as coisas em dia depois da pandemia que desorganizou tudo. Mas, talvez tenha chegado o momento de se pensar seriamente na construção de um novo prédio para abrigar o Hospital SUS em Alanaquara. Separar, inclusive, da Santa Casa. Fazer uma reforma completa daquele hospital aí seria realmente possível. Porque você iria esvaziar o hospital, deixar tudo, porque não dá para fazer a reforma. Como está acontecendo agora? Eu nem sei porque estão fazendo reformas ali. Sabe? É uma emenda atrás da outra. Então, aquilo está se constituindo numa verdadeira coxa de retalho. Tem lá, vi até guindastes lá, estão erguendo o prédio. Eu acho que seria o momento de pensar seriamente em construir um novo hospital, um hospital SUS, que tivesse aí todas as condições realmente para os pacientes. Pelo menos, Vídeo Antônio, essa é a minha opinião. Eu discordo dela, Madalena, por uma questão muito simples, né? Você não precisa refazer o hospital de uma vez só. Estacionamento é uma desgraça. Você não tem lugar para estacionar. Tudo ali é ruim. Você vai fazendo por alas, Madalena. Você pega de um conjunto de quatro, cinco quartos, troca as janelas por uma que ventila mais adequadamente. Quer um prédio antigo de Araraquara? Quer um prédio antigo de Araraquara? O Palacete Carlos Manso, no centro de Araraquara, que abriga a Câmara Municipal. Mais antigo, talvez, do que a própria Santa Casa de Araraquara. Mais antigo do que boa parte da Santa Casa, que é uma instalação centenária, né? E não tem reclamações de que a ventilação não funciona. Agora, eu não sei por que se posicionar contrário a um novo prédio, sabe? Porque não há necessidade, Madalena. Eu acho que se viesse um prédio novo, ok, eu não vou ser contra. Ninguém é contra. Mas não há necessidade disso. Tem tanto dinheiro que vai para emendas... Você viu lá... Concordo. Você viu lá, como é que se chama, internet, quer dizer, computadores para... Kit de robótica que não tem energia elétrica. É, isso aí, então, quer dizer, isso aí tem que conduzir o dinheiro. Tem hospitais do SUS, que são hospitais exemplares, você entende? Então, quer dizer, a Araraquara podia tentar. Quem sabe a gente consiga aí do governo do Estado, ou do governo federal, uma união para construir um novo hospital. Esse tem mais de 100 anos. O prédio está realmente muito desgastado. Mas esse não é o problema da Santa Casa. É que talvez você não tenha prestado atenção na fala do Luiz. Está faltando poltrona, está faltando ventilador, ar-condicionado. Então, a estrutura do prédio da Santa Casa, ela poderia, sim, oferecer uma poltrona para quem está acompanhando o paciente, ter ali um sistema de ventilação, não sei se um ventilador ou ar-condicionado. Eu, sinceramente, fico na dúvida, porque se você vai em um hospital particular, geralmente tem ar-condicionado nas instalações, nos leitos. Agora, tem gente que diz que, olha, não pode ter ar-condicionado, tem que ser ventilador aqui na Santa Casa. Então, Madalena, eu também concordo com o Luiz. Não há necessidade. Não é porque está sobrando dinheiro ou sendo mal aplicado o dinheiro público em determinados locais que a gente vai construir um hospital de forma desnecessária. O que está faltando ali é realmente saber o que é a prioridade da gestão. Eu tenho certeza que a prioridade não deveria ser a reforma, a ampliação. É importante, sim, mas a partir do momento em que o atendimento esteja regularizado. Até porque, né, sempre se falou, não falta... Não tinha dinheiro para comprar estrutura? E tem para a reforma do prédio? Não, é isso que eu dei a você. Agora, você simplesmente não tem dinheiro para comprar. Teve um momento aí, desses últimos quatro anos, com a pandemia, não tinha dinheiro para nada. Aliás, não tinha nem medicamento. Então, quer dizer, a coisa realmente estava muito grave. Você vai pensar em poltrona quando você não tem dinheiro nem para comprar anestesia? Sim, porque a anestesia estava valendo cinco, seis vezes mais naquele momento de falta da matéria-prima. Agora, a poltrona não, sabe? A poltrona é falta de cuidado. O hospital Nestor Goulart Reis, que recebe hoje o Hospital Estadual de América Brasileira, também é uma estrutura antiga. Quanto tempo tem aquela estrutura? E não há uma reclamação, pelo contrário, hein? Pessoas com as quais eu converso... Reforma milionária. Uma reforma, eu conheci uma reforma milionária. Uma reforma milionária, então, Madá, mas ela pode ser feita gradualmente. Não pode deixar faltar o básico. Olha, sabe o que eu quero, Antônio? Eu estou dizendo a vocês, e por isso que eu brigo, que ali não tem nem sequer local para estacionamento. Você vai em Bauru, tem um hospital lá que é particular, uma parte, outra parte é SUS, um estacionamento amplo, sabe? Tem toda uma respiração, um local aberto. Agora, o hospital, a Santa Cá, na Rua 5, no centro de cidade, não se tem estacionamento, não se tem realmente uma entrada digna. Tem escada ainda, sabe? Tem um elevador ali, que vou te contar uma história, viu? Um elevador do tempo que... Era do Zagaia, no tempo que era puxado a carvão. Uma coisa impressionante, rapaz. Tinha que construir um prédio novo. É isso que nós temos que brigar. Talvez conquistar esse benefício por parte do governo federal. Quem desce pela Barboso olha para a esquerda, parece que está passando em frente um hospital privado, Madalena. Então, será que essa estética na parte externa é mais importante do que, de repente, oferecer o atendimento adequado com toda a estrutura para o paciente? Eu não consigo concordar. Eu acho que a reforma é importante. Repito. Quartos pequenos, quartos que, bem antigamente, era possível você manter a Santa Casa. Hoje, sinceramente, o prédio está totalmente ultrapassado. Bom, eu vou lembrar aqui o que sempre disseram os diretores da Santa Casa. Quando se fala em falta de leito, não é falta de quarto. É falta de contratação de leitos por parte do SUS. Isso significa o quê? Que o problema não é da estrutura física. Ela tem espaço físico, que não tem a contratação. Agora, aqueles espaços contratados precisam ser entregues adequadamente. Pois não, Fernando Ferreira? Olha, eu acho que vocês têm razão. Madalena, a questão aí da Santa Casa, quando vocês colocam aí prédio e tudo mais, eu acho que vocês abordam um assunto extremamente importante. A gente não está falando de coisas extremamente elevadas. Estamos falando de coisas bem básicas aqui. Como é que você concebe a ideia de você ter um acompanhante onde ele não pode ficar sentado? Ou seja, que é coisa mais básica do que uma cadeira. Então, alguma coisa está totalmente fora. Outra coisa, a parte de emergência de um hospital é a campainha. Ou seja, é o momento que você tem ali a prioridade no atendimento. A gente sabe que um hospital, muitas vezes, por maior que seja a sua equipe, o pessoal está sempre empenhado em algum tipo de atividade. Então, no momento ali de você chamar uma equipe de enfermagem, justamente esse é o momento onde a campainha faz toda a diferença. Então, a gente não está falando em algumas coisas extremamente elevadas e custosas. Nós estamos falando de coisas básicas e que poderiam ser racionalizadas. A única coisa que eu não sei, Luiz, eu não sei se você tem a denúncia aí e tudo mais, é se isso é alguma coisa pontual, porque eu acho muito pequeno isso. O fato, por exemplo, de uma campainha, a equipe de manutenção do hospital é uma coisa para se verificar de imediato. A parte de uma cadeira, também não dá para entender. Essa cadeira não estava lá por algum motivo, não tem uma outra para substituir, a cadeira deu algum problema. Então, são coisas muito pequenas e que poderiam ser facilmente resolvidas. Agora, sabe o que acontece, Ano? Nós precisamos fazer uma reflexão em cima do nosso próprio trabalho, porque a gente tem sempre que aperfeiçoando. O jornalismo se aperfeiçoa a cada programa, a cada edição. Outro dia, nós estávamos discutindo aqui uma questão de uma pessoa que reclamou sobre o atendimento, não sei se foi na UPA, se foi no ponto de saúde e tal. Então, a Secretaria da Saúde disse, olha, tudo bem, vocês têm a obrigação de levantar os assuntos, de atender as reclamações. Só que, quem é bem atendido, nunca procura uma denúncia, nunca procura para reclamar. Claro que a nossa obrigação é atender bem. Aí, então, a Secretaria da Saúde mandou para nós. Na emergência, fizemos de 200, 300 cirurgias por mês. Quantas reclamações ocorreram? Na UPA Central, fizemos mil atendimentos por dia. Quantas reclamações teve? Uma, duas, três? Na UPA da Vila Xavier, 750 atendimentos em média por dia. Cirurgias eletivas, 300 por mês na Santa Casa e gota. Cirurgias de urgência, 150 por mês. Aí vem uma pessoa e reclama, então nós caímos de pau. Ó, 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 ó. Então, a gente precisa ver também o outro lado, como é que está sendo o atendimento. Quantas pessoas foram bem atendidas? Quantas saíram dali satisfeitas depois de passar por momentos delicados de saúde? Sabe? Ontem mesmo, a Márcia Clementino falou assim, olha, vocês parecem que só levantam problema. Está acontecendo uma coisa tão bonita aqui no CAIX, que já me dei. Ninguém vem falar nada aqui. Quer dizer, a obrigação de um jornal é levantar problema. Quem tem que fazer elogios é a coluna social. Tudo bem, então nós temos que levantar problema. Mas nós temos que ter um olhar também para as coisas que são bem feitas. E para poder, inclusive, viu, para estimular aqueles que trabalham direitinho. Aqueles que fizeram um bom trabalho e nunca foram elogiados. Você entende? Então, eu acho que nós, como jornalistas, temos que fazer uma reflexão todos os dias em torno daquilo que nós estamos discutindo aqui. Então, por isso eu entendo com você que o nosso prédio da Santa Casa é antigo, é velho, é insuficiente. Esse prédio tem que ser enterrado e construir um prédio novo. É realmente a briga que eu acho que a Prefeitura de Araquara deve começar a travar com o Ministério da Saúde. Um prédio novo para o SUS. É isso que nós precisamos. Um hospital novo para o SUS. Bom, aí é uma outra discussão, Madá. Porque a Santa Casa, ela vende os serviços dela. Ela é uma entidade, ela não pertence à Prefeitura. Se a Prefeitura quiser construir um hospital municipal, vai ser mais um... Não é um hospital municipal, não. É um hospital do SUS. Mas o hospital do SUS tem que ter um governo. Ou é do Estado, ou é um hospital federal, ou ele é municipal. Tem que ter um dono. Não existe. Um Estado e um União. O SUS não tem prédio. O SUS não tem hospital. O SUS, ele contrata e paga serviços. É assim que funciona. Está bom ou não está, é uma outra discussão. Mas é assim que funciona. Quem sabe mudar, quem sabe até mesmo mudar o esquema. Sei lá, o Edinho tem lá uma conversa tete-a-tete com a ministra Nisa Trindade. Então, quer dizer, de repente, leva uma ideia. Vamos montar um hospital do SUS, prédio do SUS, toda a estrutura do SUS. Alguém tem que assumir. É a União, Estado ou Município, Madalena. Deixa eu só falar com essa pessoa. Eu vou poupar uma, porque ela ainda está com acompanhamento lá no hospital. Você me disse ontem, e é bom deixar isso bem claro, que do atendimento em si, das equipes, você não tem do que reclamar. A enfermagem prestativa, você não tem reclamação do atendimento. Seu familiar está sendo atendido. Agora, você me trouxe apontamentos importantes da questão estrutural. E a crítica é feita para que a coisa possa ser melhorada. Eu acho que esse é o seu objetivo, que você cumpre muito bem. Gostaria que você nos contasse qual foi a sua experiência, como tem sido essa experiência na Santa Casa de Araraquara. Olha, Luiz, a experiência aqui, na sinceridade, terrível. E eu achei, assim, até uma falta de respeito, até com o paciente. Porque a gente tem que ficar com o paciente, os que precisam. Aqui não tem uma cadeira, aqui não tem uma poltrona. Aí, ontem, a enfermeira, coitada, toda desesperada, me arrumou uma cadeira, toda quebrada. Não tem ventilação. O banheiro, a porta tem que ficar fechada, porque o cheiro de mofo é insuportável. Por quê? Porque não tem uma ventilação. O ar-condicionado dos corredores não funciona. Então, eu acredito que o quê? O problema aqui é uma manutenção. Não tem. Se a cadeira quebra, não é arrumada. Poltrona quebrou, não é consertada. A campainha não estava funcionando? Sim, a campainha não funciona. O quarto que meu irmão está, dos dois leites que estão aqui, não funciona. A noite que meu irmão passou sozinho, ele passou a noite toda com dor, porque não tem. Vai fazer o quê? Vai ficar gritando? Não tem como ficar gritando. Ele não tem como sair da cama. Entendeu? Então, isso é uma falta de respeito, sim. Tanto com os pacientes, com as pessoas que têm que ficar aqui com eles, o acompanhante. Os outros quartos, os acompanhantes estão sentados em cadeira que foram buscar na recepção. Então, olha a situação. Eu acredito que não é problema de construir outro hospital. Sim, claro, se for preciso. Mas a manutenção, isso tem que ser feito. Alguém responsável tem que vir olhar a situação do hospital. Porque do jeito que está, não pode ficar. Bom, eu agradeço o seu depoimento espontâneo. Ontem, eu havia conversado já com ela e com outros familiares. Olha, a gente não quer, sabe, fazer a crítica vazia. Mas nós estamos sentindo até que os funcionários estão, assim, sabe, implorando que alguém olhe a atenção. É isso, Luiz. Na segunda-feira, quando eu trouxe o caso aqui do problema elétrico e da queda de energia, o não funcionamento do gerador. Depois chegou uma nota, eu não quis prolongar o assunto, mas eu tenho áudios de funcionários relatando que, olha, ficou três horas sem energia. Essa história de que o gerador começou a funcionar logo depois não é verdade. O áudio de funcionários tem imagens, inclusive. Tem imagens que eu não vou exibir para não prejudicar, não gerar problemas para quem enviou, para a minha fonte. Inclusive dos médicos com lanternas realizando procedimentos no centro cirúrgico. Então, assim, falta manutenção. O gerador não funcionou logo em seguida, falta de manutenção. Na hora que chamaram o técnico, o gerador começou a funcionar. Então, tem que ter manutenção nos equipamentos. Acionar uma campainha é falta de manutenção, que não está funcionando. São detalhes básicos. Não tem prefeitura nos bairros que passa podando árvore, limpando canteiro, tapando buraco? Vamos fazer prefeitura na Santa Casa. Sim. Remendando fio, ligando campainha, instalando ventilador. É um mutirão ali, passando uma pinturinha, desinfectando os banheiros. Acho que tem coisinhas lá que precisam melhorar, sim, mas daí a gente vai cobrar. O Chico me alerta do termo correto. O provedor, obrigado, Chico. O provedor da Santa Casa, Jefferson e a Chuda, para responder a essas questões. Bom, nós trouxemos aqui há pouco, discutimos esse assunto, a partir do apontamento de quem está lá, vivendo uma internação, acompanhando o internado na Santa Casa de Araraquara. Uma estrutura física, enfim, que está deixando a desejar. Faltam pontronas para que os acompanhantes passem a noite com o mínimo de conforto. Campainhas em alguns quartos não estão funcionando, que impede o chamado, dificulta, pelo menos, de equipes de enfermagem durante a noite ou mesmo durante o dia. Pouca ventilação nos quartos, inclusive quartos que tem ali uma janela bastante restrita. Enfim, problemas estruturais. Ouvimos até uma acompanhante que esteve nas últimas horas no hospital, passou a última noite lá, inclusive. E aí, a gente vai ouvir do provedor do hospital, o Jefferson e a Chuda, ele que chegou depois da intervenção no fim do primeiro semestre do ano passado, ou seja, está ali nessa equipe há mais de um ano, que pode nos dizer qual é a proporção dessa falta de estrutura, de questões básicas, Jefferson e a Chuda, poltrona para acompanhante, campainha na cabeceira do leito, enfim. Como é que você avalia esses apontamentos? Como é que você explica isso para quem está nos acompanhando e que depende da Santa Casa, como referência a SUS em toda a nossa região? Bom, esses apontamentos, eles são virídicos, não tem nada que não seja real aí, mas são apontamentos de magnitude pequena, perto da retomada da assistência que ocorreu após o período da intervenção. Eu estou aqui na Santa Casa desde o dia 16 de agosto do ano passado e a gente passou por momentos bem mais difíceis do que estamos vivenciando hoje. A gente vivencia hoje um momento positivo, com mutirão de ressonância, mutirão no OIP, iniciaremos nos próximos dias mutirão de cirurgias eletivas, hoje temos reunião aqui na Santa Casa com a secretária de Ana Naim, e essa pontuação que está dada aí com relação às poltronas, elas realmente existem, está aqui desde que a gente chegou, inclusive, não sei se pode citar, mas tem vereadores que já encaminharam pedido de emenda ao seu deputado. Pode citar o que você quiser, Iachuda, fica com cuidado. Então vamos lá, vereador Luísio Braz, vereador Gesta, bancada, eles pediram uma emenda parlamentar para o deputado Baleia Rossi, voltado para a questão dessas poltronas. Essa reclamação que está chegando aí, eu tenho certeza que já chegou antes, mas que estão trazendo ao ar das poltronas para os acompanhantes, ela é real, temos aí em torno de 150 leitos, 75 ou 80 poltronas comprometidas efetivamente. Quer dizer, metade dos leitos não tem poltrona para acompanhante, é isso que você está dizendo? Não, tem poltrona, mas elas não estão adequadas. Ou o braço está quebrado, ou o assento não reclina mais. Nós temos essa precariedade, sim, para os acompanhantes, mas nós garantimos total assistência ao paciente. Nós não estamos aqui para responder nada, viu? Pode perguntar o que vocês desejarem. Com relação às campainhas, também existe um grande número, em torno de 50, 60 campainhas nos leitos, que apresentam esse problema. Eles não estão totalmente inoperantes, eles têm um botão lá que você funciona, é aquela perinha, aquele fio que vai na cabeceira onde o... Agora, Jefferson, eu sei que um hospital, diferentemente do que a gente possa pensar, muitas vezes para você resolver os problemas, você começa dos mais graves, né? Porque você tem que consertar um aparelho de ressonância, você tem que garantir uma equipe neurológica, porque a pessoa que está com um problema não pode esperar. Então, você não vai do mais simples para o mais completo, mais complexo. Você vai do mais complexo para o mais simples, né? Agora, não dá para fazer o mais simples? Porque, eu não sei, estou pensando aqui, se a gente fizer uma convocação hoje de eletricistas para consertar a campainha da Santa Casa, no fim de semana você vai ter 10, 12, batendo, opa, vamos lá, que precisa, sabe? Não dá para consertar as campainhas, Jefferson? Ah, sim. A gente também já tem tratado dessa aproximação com alguns grupos de empresários aí que têm disponibilidade em nos ajudar. A gente está montando projeto, inclusive, tem demanda de vereadores também com relação à ventilação, à questão do ar-condicionado. É porque existe uma legislação que não permite que tenha ventilador ali dentro dos quartos. Não é que a Santa Casa, o provedor, a diretoria não permite. É uma legislação que veda a questão do ventilador. Mas é uma legislação municipal, Jefferson? Não, é uma legislação federal. Hospitalar, né? E hospitalar, para todos os hospitais. A gente tem uma obra acontecendo, uma ampliação, temos 68 novos leitos lá, e todos eles já com ar-condicionado, com filtro EPA, dentro da normatização adequada. E nesses leitos que ainda não tem ar-condicionado, também está no radar os vereadores aí, Paulo Landim, Guilherme... Quantos leitos tem ar-condicionado já com toda a estrutura montada e açuda? A gente tem... nós temos, em média, 140 leitos ativos, né? Dos quais a gente tem uma ala, que era a antiga ala do privado, que hoje está dividido metade privado e metade SUS. Ali são 46 leitos, se não me engano, com ar-condicionado. Então, os demais... Temos um bloco ali com 100 leitos, aproximadamente, que não estão contemplados com ar-condicionado. Esses 46 com ar-condicionado são das parcerias com planos de saúde, ou não? São também SUS? São SUS, porque no passado a gente tinha aquela ala voltada para o Apividas, aquele São Francisco, né? Quando ele saiu daqui, a gente diminuiu o número de convênios e passou a atender SUS no espaço do convênio. Ô, Jefferson, só para entender a questão da legislação, por que alguns quartos têm ar-condicionado, a legislação permite, outros não? Não, é o ventilador que a legislação não permite. Isso, é o ventilador. É o ventilador. A legislação não permite ventilador. Ah, perfeito. O ar-condicionado, sim. Então, a Santa Casa está se esforçando para comprar o equipamento, o aparelho de ar-condicionado. Porque o ar-condicionado também vai acarretar no aumento do consumo de energia elétrica, né, Jefferson? Acho que a gente já discutiu isso em algum momento aqui no programa, acho que anterior ao seu período, que inclusive a instalação elétrica da Santa Casa não comportava, naquele momento, pelo menos, ar-condicionado em todos os leites. Tinha essa questão. Vocês vão começar a chegar à conclusão de que uma da gente tem razão, porque se você começar a mexer numa coisa, é tudo. É como um carro. Você arruma a bomba de gasolina, estoura exatamente a mangueira. Tem que construir um outro prédio, rapaz. O governo federal teria que dar recurso para construir uma outra... Faz rede elétrica, você muda, Maná. Você vai mexer num local, vai estourar o outro. É isso que eu estou dizendo a você, rapaz. Eu tenho uma ala aqui na minha casa que tem falta de respiração. Eu chamei o engenheiro aqui e falei, Mariana, não pode fazer nada aqui, porque se você fizer aqui, desmonta lá, cai lá. Sabe? É tudo uma situação que é um prédio de 100 anos, rapaz. 100 anos, 100 anos, rapaz. Nós vamos colocar em ordem aqui, Madalena. Pode ter certeza. Olha, Jefferson, vai gastar muito dinheiro. Dá para comprar... O que vocês vão gastar aí dá para construir um hospital novo. E o governo federal iria construir. É que a gente tem um recurso do Ministério Público do Trabalho, daquela época lá da Aldebrecht, enfim, que a gente está levantando uma edificação nova. Então, é com esse recurso do Ministério Público do Trabalho que está sendo edificada essa parte nova. Uma coisa interessante é que a gente, ao término, nós vamos fazer toda a adequação para que a gente conquiste a questão do AVCB também, na totalidade. Porque a gente tem AVCB, tem brigadas em cem, tem todas as condições aqui, mas não tem o AVCB como a gente está buscando agora com esse projeto novo. Então, nós vamos regularizar a nossa Santa Casa, vamos deixar ela com total segurança em tudo. Vai ter campainha, vai ter ar-condicionado em todos os leitos. Esse é o objetivo nosso e a gente vai trabalhar muito contando com o apoio da população. A gente também está lançando a campanha da Nota Fiscal Paulista. Não sei se eu posso utilizar o espaço para estar falando. Pode falar, Geco. Pode falar. Na verdade, o professor Eduardo Reus, que está capitaneando, mas aquelas pessoas que quiserem doar para a Nota Fiscal Paulista o cupom da Santa Casa, pode entrar no site da Fazenda, lá no www.nfp.fazenda.sp.gov.br e clicar lá em doação de cupom com o CPF. É interessante você falar, Jefferson, porque a Nota Fiscal Paulista já foi individualmente um bom negócio. De vez em quando você pegava lá um dinheirinho. Agora, a verdade é que não rende porcaria nenhuma. Não, mas é assim, dessa forma rende, porque... Não, não, não. O valor do CPF individualmente não rende, mas se você captar 15 mil pessoas, para vocês é vantagem. Então, para mim, sinceramente, não faço nem questão. Agora, eu vou no caixa do supermercado, eu peço no meu CPF, eu continuo pedindo no meu CPF. E depois, no site, eu faço a transferência para a Santa Casa? É assim que funciona? Não, não, não. Não é assim, não. Não, não. Deixa eu explicar para você. Você entra no site e você cadastra o seu CPF atrelado ao CNPJ da Santa Casa. E esse recurso que vai de ICM para a Santa Casa, ele é muito maior do que seria repassado para a pessoa física. E você continua concorrendo aos sorteios que tem na Nota Fiscal Paulista, e se você for contemplado com o teu número, vai para você, não vai para a instituição. Ah, tá. O sorteio vem para mim, mas o dia a dia vai para a Santa Casa. Isso. E eu faço esse cadastro uma vez só, então, não é a doação. Uma vez só. Eu vou lá, cadastro o meu CPF, vou pedindo no meu CPF no mercado, mas aí vai o repasse para a Santa Casa. Isso, um ICM que é muito maior do que você receberia, exatamente. Entendi. Olha, tá aí. Eu mesmo vou fazer isso, sinceramente, porque eu acho que a Santa Casa precisa dessa ajuda. Você vê como a Santa Casa nos deixa confuso, Madal? Você tem uma ala lindíssima sendo construída, aí você tem outra sem poltrona e campainha. A gente fica confuso, viu? É, então. Não é fácil, não. É explicar para vocês que os recursos são diferentes. O recurso que está sendo utilizado para a construção não é o recurso operacional do dia a dia. É, então. É um recurso do Ministério Público do Trabalho. Precisa ficar muito claro isso para a população, para que não haja confusão. Às vezes você fala, pô, você está gastando um recurso lá, podia estar investindo na campainha. Mas não pode misturar os recursos. Bom, então está aí, Madal. Também é um golpe de sorte, né, Chico? Se eu precisar de uma internação na Santa Casa, eu posso ter a sorte de ser encaminhado para o quarto, que tem tudo isso. Ou, aquele que está cheio, eu vou para o quarto, que não tem ventilação, não tem campainha, não tem poltrona. É duro. Ô, Luiz, deixa eu te falar. Eu fui diretor do DRS, né? Então, eu tive a oportunidade de visitar todos os hospitais da nossa região. E eu posso atestar para você que a nossa estrutura física, ela é uma das melhores da região, se equiparando aí a questão do Hospital Estadual de América. Não tenho dúvida de que a população de Araraquara e região está sendo muito bem assistida em termos de estrutura física aqui na Santa Casa, além do acolhimento das tratativas. A gente tem na ouvidoria hoje, depois que assumimos, uma redução muito significativa do número de reclamações, né, que sejam de natureza grave. Existem, sim, essas reclamações que vocês estão apontando para a questão da campainha, da poltrona, as TVs, a gente não falou das TVs, né? Nós temos seis TVs que não estão em funcionamento, né? Mas a gente não pode bloquear os leitos porque não tem campainha ou não tem TV, né? A gente está para atender o paciente, efetivamente. Então, é dessa forma que a gente vem atuando aí. Bom, são essas as explicações do provedor da Santa Casa, Jefferson Yachuda. Agradeço e agradeça por nós, Lucas e o Jefferson, pela manifestação. Eu acho que é assim que a gente encaminha o caso, né, Madalena? Não há dúvida nenhuma, né? Então, é isso aí. Agora, se eu também fizer aqui um apelo, né? Você que foi na Santa Casa, foi muito bem atendido, que apesar dos problemas, você saiu de lá muito bem atendido. Então, é esse equilíbrio que nós temos que ter, né? Porque a gente, muitas vezes, coloca uma reclamação e tem 10 que foi bem atendido. Então, parece que tudo está um inferno, viu? Então, a gente precisa, logicamente, ter um pouco mais de ponderação. É, mas tem aqueles que não reclamam, né, Madalena? Que vão lá no hospital e, olha, eu estou grato por ter um ente querido sendo atendido, vai ser operado. Mas não é justo a pessoa não ter uma poltrona para passar a noite, Madalena. Como é que faz? Mas se eu abrir também aqui o telefone para pessoas de plano de saúde privado, você vai ter reclamação também, né? Vai ter, vai ter muitas reclamações. Tem gente que reclama aqui de barulho em corredores. Mas o plano de saúde, Madalena, o associado, ele pode mudar, pode contratar outro. O SUS, não. Você depende exclusivamente do SUS. E você paga, né? E paga por isso também. Porque são nossos impostos. É uma ilusão que muita gente tem, ou, na verdade, uma falta de conhecimento, de achar que é gratuito o SUS. Não, você paga para utilizar o SUS. Então, de certa forma, tem toda a razão de cobrar, de criticar, sim, porque tem que funcionar adequadamente. Entendo as dificuldades, o Jefferson esclareceu. Reconheceu o problema. Reconheceu o problema. Ninguém inventou nada. Mas o contribuinte tem que reclamar mesmo. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem. E, principalmente, se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que, toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.